É macho mesmo, aperta. Rapidinho, só... Rapidinho, rapidinho. Aperta aí. Nossa! Ah, ela caiu agora do Bronx! Apareceu ela? Aqui, ela aqui, ó. O que que tem ali? Calma aí, notícias oficiais? Cinco informações dos seus jogos? Abre aí, vamos ver quais são as cinco informações dos seus jogos. Qual é? Ah, ele vai sair no meio do negócio. Force, Hulk, Fortnite, dos seus jogos? O que é isso, Jean? O que é isso? Ele tá falando do Dead Space, cara. Ah, no Fortnite! Pô, erraram o jogo aí, mano. Fizeram a edição errada do negócio. Que que é isso, Jean? Que que é isso, Jean? Que que é isso, Jean? Pô, na moral, Jean? Sério, olha isso, cara. Cinco notícias é Fortnite. Não, eu não baixei Fortnite. Será que eu baixei? Mano, eu acho que tu baixou Fortnite, mano. Mas eu acho que tu baixou as suas mensagens, Jean. O que que é esse vídeo clipe aí? É aqui, ó. Ó, sente. Ó, essa aqui, o Ridícula. Tava eu lá, todo bambambam. A vitória sentiu o 4 ainda. Viu isso? Reclames do Plim Plim, se liga. O que 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 aconteceu? Ó, minha vida cheia, eu aqui de boa, de boa... Plau! Ah, tu tomou uma flechada? Sim, uma flechada do nada, mano. Eu faço o clipe das mortes mais ridículas. Voltando aqui...